Olá pessoal, estou aqui com o meu grande amigo Billy Jackson, ele que é um grande mestre da comunicação e tem um prêmio, comunicação em destaque aqui em São Paulo há muitos anos e também é o promotor da feijoada da fama muitos anos também e da revista da fama. Billy Jackson vai sair candidato a vereador. Billy, quais são os seus projetos, quais são as suas intenções? Então meus projetos é apoiar a cultura, os eventos, porque em São Paulo precisa mais cultura em São Paulo, mais turismo também e eu como comunicador, embaixador da paz cultural e embaixador da comunicação, eu quero assinar vários projetos culturais projetos de eventos, porque temos bastante eventos em São Paulo, feiras, congresso, palestra e estarei sempre apoiando o projeto cultural. É isso aí.